Amante por beleza e para vitória Não vejo seu passado cheio de glória As suas cores são lindas Isso é Portela! Seus valores não tem fim Portela querida é tudo na vida pra mim, pra mim Oh gente menino, é tudo nosso! Ah, e Oswaldo Cruz e Madureira! Ah, o Flamengo foi branco! Oh, não vem, que é o Portela! Ah, vem Portela, é melhor se segurar Coração aberto, quem quiser pode chegar Vem e amarrar a vida inteira Na campeã das campeãs em Madureira Ah, vem Portela, é melhor se segurar Coração aberto, quem quiser pode chegar Vem e amarrar a vida inteira Na campeã das campeãs em Madureira Como se engola como vencedor Coração aberto, quem quiser pode chegar No meu agrécia querendo se mamuzar Oh, em uma maré de saudade Oh, em uma... Oh, em uma... Perdido o país da janete Recebido na fé O imigrante veio trabalhar Oh, só sabe que vai na maré Passa o tempo e não passa o gol E um dia mesmo eu curto O português reconquistou O mar do sertão que domina Pra quem deixou esse chão que me ensina Oh, compadre, em seu peito leva um nó Cada um em seu destino e a tristeza dá um nó Vixe Maria Vixe Maria, lá no meio do caminho É inspirada no navio O pagamento não foi ouro nem foi prata Essa gente alteriada Foi seguido Oh, gira-se ir andar Vai a chuva, vem o sol Deixa-se ir andar Chega criança, homem e mulher No abraço dessa...